Eles estão confessando a tudo, o multiverso. Eles irão tomar tudo o que construímos. Galera, estamos aqui em mais um vídeo e estamos pra falar do filme de Homem-Formiga. Esse aqui é um vídeo onde a gente vai acabar detalhando, explicando todas as coisas que aconteceram nesse filme que envolvem o multiverso da Marvel, falando das conexões, das referências, como que cada coisa funciona e como que isso vai acabar servindo pro grande mapa, digamos assim, do multiverso que a Marvel tá criando nessa nova saga. Eu sou o Gabriel do canal Nerdland e eu peço pra vocês se inscreverem e principalmente aproveitar a nossa promoção com até 65% de desconto em todas as nossas roupas que lançamos novas iradíssimas lá na loja e é somente até hoje. Hoje é o último dia, então aproveita essa promoção absurda épica pra tá comprando aí nossas novas estampas. Tem estampa do multiverso, tem estampa ali pra vocês estarem vestindo quando forem assistir Guardiões da Galáxia. Então galera, aproveita, vamos lá comprar. Hoje é o último dia dessa promoção absurda. Aproveitem e vamos começar a falar do filme de Homem-Formiga 3 Quantum Man. Olha só que engraçado, o filme de Homem-Formiga 3 Quantum Man acabou sendo lançado essa semana e agora o público está começando a dar notas para o filme de Homem-Formiga 3. O público verificado lá do Rotten Tomatoes que tem que comprovar que assistiu um ingresso, com ingresso, com foto, com tudo, identidade e tudo mais, acabou dando mais de 85% de aprovação pra esse filme. Uma nota bem diferente da dos críticos. É por isso que não dá pra levar a crítica a sério quando a gente se trata aqui falando de um filme como o da Marvel, da DC e por aí vai. Não dá. Assista pra ver se você gosta e a galera que tá assistindo tá gostando muito mais do que tão não gostando. É por isso. Assista e tira suas próprias conclusões. Vamos lá falar sobre o filme de Homem-Formiga 3 Quantum Mania. Tem muitas coisas que acontecem nesse filme aqui que é focado apenas nesse filme e não no grande marco, assim, na grande história da Marvel. E uma das primeiras coisas que eu quero falar aqui é o passado da Jane Van Dyne de quando ela ficou presa dentro do Reino Quântico, quando acabou fazendo uma missão com o Hank Pym no passado e acabou entrando em modo subatômico pra impedir uma bomba nuclear de explodir nos Estados Unidos. Ela salvou os Estados Unidos e ficou no Reino Quântico por muito tempo. Lá, depois de um certo período, ela acabou encontrando o Kang que acabou vindo exilado de todos os outros Kangs da Dinastia dos Kangs direcionado diretamente pro Reino Quântico. O que acontece? Sabe aqueles Kangs que a gente acaba vendo na cena pós-créditos de Homem-Formiga? Todos eles não queriam que esse Kang destruíssem os seus planos, que esse Kang não matasse mais dos seus Kangs que estavam lá reunidos, não matasse mais os Kangs que estavam no seu grupo e não tentasse controlar o multiverso que até então era deles. Então esses Kangs acabaram exilando esse certo Kang dentro do Reino Quântico. É interessante do porquê o Reino Quântico, porque é mostrado pra nós que o Reino Quântico é um local fora do tempo e espaço. A partir do Reino Quântico, ele não consegue acessar nenhum outro local do multiverso em si. Mas tem um problema e uma pegadinha aí, porque se o núcleo multiversal, o equipamento, digamos assim, a bateria, o coração, o motor da nave do Kang não tivesse sido quebrado no meio desse processo, o Kang iria conseguir sair do Reino Quântico tranquilamente, assim que ele quisesse. Ele só acabou ficando aprisionado porque o seu núcleo multiversal estragou, quebrou ou foi quebrado por um desses Kangs. Ninguém sabe ao certo, porque nenhum desses Kangs acabou matando de fato o Kang que estava no Reino Quântico. Então, o processo de eu acho que talvez eles terem aprisionado esse Kang dentro do Reino Quântico seja justamente pelo fato de terem quebrado o aparelho multiversal desse Kang e aprisionado o cara dentro do Reino Quântico. Assim, ele não conseguiria escapar para fora ou para outro universo ou para qualquer momento de uma linha do tempo de qualquer universo. Essa nave multiversal que o Kang acabou parando dentro do Reino Quântico é uma referência direta à cadeira viajadora de tempo do Kang nos quadrinhos. A Marvel acabou pegando essa cadeira que viaja no tempo do Kang e acabou modificando ela para se tornar uma cadeira que viaja pelo multiverso. Não só ela consegue viajar para qualquer período temporal de uma linha do tempo, passada, prevente, futuro, 1800, 1600, 10 mil anos atrás, 20 mil anos no futuro, presente. Cara, ele consegue viajar em qualquer período temporal, de qualquer universo. Ele pode ir para qualquer momento da linha do tempo, do universo principal dos Vingadores que a gente conhece, do universo 838 ou de qualquer outro universo. É interessante que ali naquele processo de eles estarem consertando essa nave do Kang, esse motor multiversal, digamos assim, assim que eles conseguem, a Jane Van Dyne acaba tendo um contato ali com a cadeira multiversal do Kang e vendo toda a história da vida do Kang, tudo o que aconteceu. É interessante que não é qualquer pessoa que pode chegar lá e colocar a mão e saber toda a vida do Kang se colocar a mão na cadeira multiversal, na nave do Kang, digamos assim. Porque somente a Jane Van Dyne consegue fazer isso, porque quando ela ficou aprisionada dentro do reino quântico, ela teve os seus poderes que estavam dormentes dentro do seu corpo despertados. Sim, Jane Van Dyne é uma espécie de mutante, digamos assim, já que no segundo filme, assim que ela sai do reino quântico, ela diz que ela despertou esses poderes dentro do reino quântico e conseguiu até mesmo controlar os poderes da Ghost que ficava entrando em fases através do multiverso. Aqui a Jane Van Dyne consegue ter alguns poderes e por conta desses poderes que ela conseguiu ver toda a história do Kang, vendo ele destruir diversos universos. Logo, assim como a Jane Van Dyne acaba dizendo no filme um pouco mais pra frente, o reino quântico é um local fora do tempo e espaço, um local perfeito para aprisionar um Kang. Isso aqui pode ser interessante pro futuro do universo Marvel, já que os próximos dois filmes dos Vingadores vai envolver justamente Kangs. E talvez a Marvel possa utilizar o reino quântico, digamos assim, mais futuramente como uma zona negativa dos quadrinhos aonde o Reed Richards acaba aprisionando diversos vilões realmente poderosos na zona negativa dentro de uma prisão que ele acaba criando nesse local. Talvez o Reed Richards possa utilizar o reino quântico da mesma forma para aprisionar Kangs ou até mesmo outros vilões. E é legal que assim que a Jane Van Dyne coloca esse núcleo multiversal, essa bateria e esse motor na nave do Kang, ele vai lá e projeta o seu traje através dos anéis da sua nave. Ou seja, o traje do Kang dá esses poderes a ele. Ele por si só, ele é apenas um humano normal, já que o Kang é um descendente futuro direto do Reed Richards, um cara extremamente inteligente, com uma tecnologia futurista, e esse cara conseguiu orquestrar e manipular o tempo ao seu favor. E isso tudo, o seu traje que dá todos os poderes que ele tem. E durante esse filme, esse Kang aqui tem diversos poderes, desde abrir portal, explosão energética, rajadas de energia, controle de gravidade, controle de objetos, plataforma voadora, manipulação e controlação de energia e escudo de energia. Ele consegue pegar a energia de outras pessoas e voltar e controlar essa energia como se fosse dele. É um cara extremamente poderoso. Isso não significa que os outros Kangs que a gente acaba vendo na cena pós-créditos tenham o mesmo poder que ele, já que são variantes diferentes se cada tipo de variante é focada com algum tipo de poder único, diferente e histórias diferentes. É igual a gente viu na série do Loki, outras variantes são melhores que o Loki em outros artifícios, e o Loki é melhor em outros. É isso que funciona. Não significa que todo mundo tem os mesmos poderes. Jane Van Dyne aprisiona o Kang jogando um monte de partículas pin, fazendo crescer absurdamente esse núcleo multiversal, saindo do controle, e o Kang não consegue mais manipular, ficando preso ali pra sempre dentro do Reino Quântico. Até que a Cassie acaba criando lá um aparelho para rastrear e mandar um satélite, mandar sinal de vai e vem do Reino Quântico. É nesse momento que o Modok, o antigo vilão do Homem-Formiga no primeiro filme, o Jaqueta Amarela, o Darren, acaba recebendo esse sinal e puxa eles para o Reino Quântico. Tudo para o Kang fazer uma missão para o Homem-Formiga de ir até o núcleo multiversal e reduzi-lo no tamanho original novamente. Para isso, o Homem-Formiga acabou chegando e diminuindo, indo para um local muito menor dentro do Reino Quântico, onde esse núcleo multiversal acabou criando uma névoa de probabilidades em sua volta. Para cada decisão que o Homem-Formiga pensasse em tomar, outra variante dele era criada naquele exato momento. E isso aqui são variantes temporárias. Variantes que, aí se o Homem-Formiga nunca fosse o Homem-Formiga e sempre trabalhasse na Baskin Robbins. É meio que isso. Além de uma variante para cada situação que ele tomasse naquele exato momento. Um dos problemas e talvez perguntas aqui no filme de Homem-Formiga, quanto Mania, é que por que quando o Homem-Formiga, lá no primeiro filme, ele apertou para crescer e ele conseguiu sair do Reino Quântico? E aqui nesse filme do Homem-Formiga, quando ele aperta para crescer, ele não sai do Reino Quântico. Ele ainda continua gigante, só que dentro do Reino Quântico. É porque no primeiro filme, o Homem-Formiga ficou numa das primeiras camadas subatômicas que existem no Reino Quântico. Aqui, já no terceiro filme, eles acabam caindo num local muito mais profundo na última camada dentro do Reino Quântico, que é onde é impossível sair dali. Por isso que quando ele tenta crescer, ele não sai de dentro do Reino Quântico. E as formigas que caíram com eles juntos no Reino Quântico acabaram passando em um outro local do Reino Quântico, que são onde o tempo se dilata de uma forma diferente. E essas formigas envelheceram bilhões de anos em apenas um dia, se tornando seres extremamente inteligentes, criando uma sociedade futurista gigantescamente absurda. Kang, nesse filme, ele acaba contando que o seu objetivo é impedir todas as suas outras variantes de destruírem o multiverso. Segundo ele, ele acabou vendo o futuro, o fim de tudo. Não da sua lenda do tempo, mas ele acabou indo para o futuro máximo. O futuro, o fim do multiverso Marvel. Ele viu como tudo termina. E ele viu que todas as suas variantes da dinastia Kang irão destruir todo o multiverso, causando incursões e destruindo planetas. E o objetivo desse Kang é justamente vencer todas as suas variantes e impedir que as suas variantes destruam o multiverso por completo. De que forma? Ele vai matar todas as suas variantes, destruir essa dinastia de Kangs e ele quer salvar e controlar todo o multiverso para que não haja mais destruição e ele se tornar o Kang supremo de todo esse multiverso. É por isso que ele quer vencer, no caso, como ele diz no filme. Incursões sem fim. Eu vi o multiverso e eles estavam morrendo. E é nesse momento também que esse Kang acaba dizendo para a Jane Van Dyne que ela não faz ideia do que ele acabou perdendo. E você não tem ideia do que eu perdi. Então vou massacrá-los para fora do tempo pelo que fizeram comigo. E aqui que fica uma pergunta. O que o Kang acabou perdendo para motivar ele a fazer isso tudo? Muito provavelmente vai ser mais abordado no futuro da Marvel, nos próximos filmes, porque talvez esse Kang não tenha morrido. E para você entender todo o final desse filme, que é um vídeo extremamente necessário após você terminar de ver esse vídeo aqui, é o nosso vídeo do final explicado e também das cenas podcast explicadas que a gente já fez aqui no canal. Agora você vai sair desse vídeo e vai ver o final explicado que a gente já acabou lançando aqui. Então é tudo um complemento de um vídeo do outro para você estar aproveitando e ter o maior conteúdo possível que você puder encontrar aí na internet. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar se você já viu o filme, se gostou ou não. Até o próximo vídeo e... Tchik tchik a...